O desafio é o seguinte, estamos aqui com o Matrix Podcast e ele, Luciano, o homem que sabe de tudo e tem resposta para tudo. O desafio é, vamos clicar em qualquer pedaço desse vídeo e vamos deixar rolar um tempo. E vamos ver o que ele vai nos contar. Então vou fechar o olho, cliquei e vai. Isso tudo foi atenuado, não vai acontecer. Mas se tivesse que acontecer no nível 10, vai acontecer no nível 1 ou 2. Vai ter alguma ondinha aqui, algum terremoto ali, vai ter porque foi transmutado, não pode tirar tudo. Tirou 80%, mas não tirou tudo. E a nova linha do tempo que vem agora é a linha do tempo da vitória. Que nós teremos tecnologias para melhoramento de saúde, qualidade de vida, energia livre, isenção de impostos. Opa! Não vai pagar imposto! Aí a rapaziada do cheque vai ficar triste, porque eles estão adorando pagar imposto. ...abundância da terra, porque esse ouro que os ilumes guardaram para seu proveito vai ser repatriado para as nações. As nações terão o lastro ouro, as moedas serão fortes, a economia vai bombar, o emprego vai estar faltando emprego. Então, o futuro será somente coisas boas. A gente vai passar um momento turbulento agora. Caramba, nem é como nada promete um futuro bom assim, hein? Eu não sou mais de esquerda não. Agora eu sou suliano cesazista. Ah, só o amor! O amor vai vencer! Sim, o amor vai vencer! Eu faço o dia inteiro dentro desse mundo de ilusão, esses provavelmente não vão ver o futuro bom, né? Ah, sim! Eu falo que a Netflix é uma empresa satânica, vocês não acreditam em mim. Aí é comprovado. Quem ficar assistindo Netflix, ó... Tá? Esse querendo tá parecendo o Manuel, né? O Manuel Bobotti. A gente quer estar dentro da leva daqueles que foram eleitos, o trigo e não o joio, né? E lembrando que em cima do muro não existe. Não existe em cima do muro, ou tu é. Joio, ou tu é trigo. Aí, o MBL, pega aí, ó. Em meia boca, eu sou metade de trigo. Mais ou menos, mais ou menos não pode ser. Quem está mais ou menos já tá do lado joio. Lembrando isso. As revelações que serão trazidas, Luciano, nessa nova era, elas... É a nova era! Tem até um Google Podcast aí. Vão chocar o mundo. O que que vai, o que que pode... Porque muitas pessoas vivem dentro como se fosse um Big Brothers, que o pessoal chama da Matrix, né? Isso, é. Muita Matrix. E o pessoal que desperta, que começa a entender todas essas situações que estão acontecendo, que irão acontecer e começam a ver os momentos que estão acontecendo... A gente conectou o cabo lá, hein? Elas podem ficar chocadas, né? Porque a gente vê muita pessoa que, quando começa a ver uma coisa, elas se desesperam, entendeu? Desesperam, é. Eu, quando comecei a falar das revelações, há três anos atrás, né? Eu tinha grupos de amigos aí, eu perdi quase todos eles. Talve, Rodrigo, recebi uma mensagem da Tim, que é parceira da Blazer, dá pra acreditar. Porque eles queriam fazer parceria contigo sobre isso, sobre a Blazer. Comigo, diretamente, diariamente tem mensagem lá de pessoas querendo que eu faça... Joguinho do Tigre, o caralho é quarto, né? Vamos todos se fuder. Você tá louco, isso aí não existe, túnel não existe. Quem é que vai ter túnel? Como você quer... Por que será? Por que será? Todo dia lá, o Putinho descobre túneis nobres aqui, lá no Rá, em Isra, né? Túnel? Ele descobrindo que em guerras, em coisas assim, o pessoal carra túneis. O René Netanyahu lá botou água dentro dos túneis pra que o pessoal desce no pé. E conseguiu fazer isso, né? Então agora tá exposto pra vida inteira tudo que eu falava já há três anos atrás. Ele acertou. Ele acertou. Ele abandonou porque achou que eu tava sonhando, então volte pra mim aí e se inscreva no canal porque você não vai ficar de fora do melhor, né? Boa. E agora, vai. As revelações são todos os ensinamentos que foram retirados, ocultados na humanidade, que sempre... O César é bolsonarista ferrenho. O que eles pregam é muito similar ao socialismo, mas não é. Os anuíti, os túneis, a terceira linha do tempo, os reptilianos... O socialismo prega isso? Terceira linha do tempo, meu Deus. O socialismo prega, reptilianos, anuíti, que as pirâmides do Egito eram baterias. Cinco clãs do Lula. Tá lá no livrinho do Marco? Do marquizinho? O Lenin? Eu vou falar a verdade. E esse marxismo, o cara... Eu já ouvi falar dessa do clã do Lula. Eles são, tipo, conhecimentos de bibliotecas, ensinos das antigas civilizadas... Bem que os Vietcongues mexem com o túnel, né? Vietcongues mexem com o túnel. Eu não entendi o podcast ali, o... O carinha que tá falando não tá mandando a filmagem, é só o Gugu ali, o Gugu podcast. Por que que não tá filmando o outro que tá falando? O Atlântico da Lemúria, os livros perdidos da Bíblia, o formato da Terra, os mapas da Terra... Quando tu começa a falar isso, cada tópico que tu fala dá pra... E a paz dele, né, cara? O que me impressiona, até o Guguado Luciano, é a paz dele. Ele tem uma paz. Será que a sabedoria tá... Falava que se você ficar muito sábio, levo muito livro, você fica viruleibe, né? O cara não entra, muita informação e tal, sabe? Mas ele tem uma paz, né, cara? A cara dele, assim, manda, manda no peito do pai, vai. Manda aí, meu cupinche. Fazer um podcast, tu sabe disso. Sim, 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 pois é. Porque quando tu fala só nas limitações da Terra, abre um leque, que há uma discussão que as pessoas não têm... As pessoas não conseguem compreender, sabe? Era gamer ainda, hein? E em alguns dos momentos, você falou, e teve cortes, assim, o pessoal surta. Surta, surta. O pessoal, eles não querem entender isso. E não sabem que aquilo ali foi forjado, que existem os mapas, que ainda existe gente que consegue acesso a isso. O que me impressiona? E muitas pessoas... Parece que estão falando em Carlos Bolsonaro, isso? As pessoas publicam isso, né? Exatamente. Não tem mais como esconder, sabe? O momento da revelação é hoje. Não espere, assim, que... O pessoal diz, quando que vão trazer as revelações? Quando? É isso aqui. É isso aqui que nós estamos falando. Poderá ver. E de uma maneira mais, assim, oficial. Mas é isso. Tá bom. Vamos lá. Então já começou alguma coisinha ali. Esses são os caras que vão trazer revelações. Mas não vai evoluir muito mais que isso. Muito bem. Vamos para a última pergunta do nosso primeiro bloco, Luciano, que é uma pergunta muito legal. E depois dessa pergunta, o pessoal vai trazer uma pizza que veio... Opa! Opa! Eu quero que você felicite, tome o teu vinho, tome a tua água. Cadê? Nós vamos... Tá vendo como o cara fala devagar, né? O meu vídeo tá acelerado, só pra vocês terem uma noção. ... umas ações para parabenizar os nossos seguidores e os nossos ouvintes. Vão ter brindes que vão ser... Que são oferecidos pelos nossos patrocinadores. Muito legal. E eu acredito, Luciano, que esses cursos, eles só vêm a... Pode. As plataformas não deixam ele falar. Eles não... É, Victor. Pode ver que foi os véi que ficaram loucos nessa época. Isso aqui só pelo Jabá. Tem mais dele? Isso foi há cinco dias, só ouviu. Elas serviam como um receptor de energia cósmica, um captador e um acumulador de energia cósmica. Eu tenho uma foto da energia do México ali, aquela mais conhecida, com um raio, assim, muito bonito, saindo de cima, entrando. Então, elas eram acumuladores, sim. Agora, atualmente, elas estão um pouco desativadas, mas elas ainda têm essa conexão com a... Elas ainda atraem essa energia cósmica. Isso pode ser feito de uma maneira científica. Um pouco desativado. Se eu pegar e fizer uma pirâmide de arame, né? Como que seria um pouco desativado, galera? Cobre. Existe isso até pra vender na internet. Com as mesmas medidas da pirâmide Kelps, que é... Como é que é a medida? Moleza, moleza, moleza. Até aí, moleza. Do mesmo tamanho, moleza. A base tem que ser maior do que o lado, né? Se o lado é igual, a base não funciona, não é pirâmide. Necessariamente, a base, um lado da base tem que ser maior do que um dos lados. Aí, ela se torna a pirâmide perfeita. E aí, tu bota dentro dessa pirâmide de cobre uma maçã, uma banana, o que tu quiser, e deixa meses lá. Ah, não estraga. E tu bota a mesma maçã ao lado e uma semana tá podre, né? Tá um chato lá. Tá falando pro manual do mundo. Pelo amor de Deus, cara. E dá-lhe pizza. Ô, vamos pra gotar de comer pizza. Puta que o pariu, cara. Ele vai dar entrevista nesse podcast só pra comer pizza. É uma acumuladora, como se fosse uma parabólica que capta a antena e... Aqui é uma geladeira, né? Constrói uma pirâmide e coloca no meio do nada e coloca uma fruta dentro e pronto, né, cara? Vai durar pra sempre. No passado, elas eram construídas pelos seres muito anteriores ao Egito. A pirâmide do Egito não é egípcia. Não foi os egípcios que se construíram. Isso já estava lá desde a época da Atlântina, né? Ou muito antes. Até a época da Lemúria. Aí os egípcios foram para lá e tomaram posse daquilo, né? Os egípcios nunca construíram pirâmides. E se construíram algumas, foram coisas assim bem incipientes, né? Bom, outra pergunta, então. O que acontece com uma pessoa se ela ficar embaixo de uma pirâmide, já pegando o gancho dessa primeira aí, tá? Elas se energizam. Existem muitas... Fica super sério, hein? Usa o capião de pirâmide. Usa o capião de pirâmide. Faz uma meditação, invoca energia cósmica. Nossa, invoca energia cósmica. Tem, inclusive, terapeutas que tem. No seu consultório, uma sala lá. Uma pirâmide maiorzinha, tu entra dentro. De arame, normalmente, né? Rio de cobre. E tu fica... Em Caxias do Sul tem uma pirâmide. Com as medidas da Adkelpys. Eu até toquei uma... Ah, mas então não precisa ser do tamanho da Adkelpys. Pode ser proporcional. Ah, não, mas deve nem faz. Aí dá pra nem fazer aqui na live, pô. Vou fazer uma pirâmide. Vou fazer uma pirâmide. Um show lá dentro, uma vez, muito legal. Faz um show de ano na Pirâmide. Pior que os comentários é tudo rindo, cara. Como é que pode isso, mano? Os comentários aqui, ó. É tudo dando risada, cara. Como é que se... Cara, se nem os inscritos, eu acredito, cara. Como que eles mesmo... Ai, que vergonha, cara. Ah, mas aqui de Caxias tem uma pirâmide no bairro. Mas perdão, hein? É uma das pirâmides mais bonitas que tem, acho que do Brasil. Uma pirâmide perfeita mesmo. Das medidas, certo? Tu entra lá dentro, assim, é uma energia, assim, que tu... Nossa, fica assim. Nossa! Quem foi o faraó de Caxias do Sul? Ah, eu não... Pirâmide que te deixe a gay. Eu não sei quem foi o faraó do Caxias do Sul. Mas eu tenho o vídeo dele tomando. Você quer ver o vídeo dos caras tomando a pirâmide do Rio Grande do Sul? Eu tenho o vídeo aqui. Eu tenho o vídeo aqui. Eu vou mostrar, hein? Presta atenção. Ó. Ah, é o do cara que tá reagindo. Ah, entendi. Pirâmide. A boca é nossa com o bicho aqui. Quem me ouve? E aí, Grisada? Você jogou lá, dominamos, hein, caralho? Tudo dominado. Aí, gente, já era. É o buraco mesmo. Dominamos a questão aí, madrinho, ó. Mas eu quero que tem pirâmide em Caxias do Sul. Ó o Pablo aí do canal, ó. Salve, Brian. Pablo pode virar um faraó. Viu? Vem, vem aí, Grisada. Tá? Tá aí o vídeo. Fala dele. Fala, Luciano. Fala, ó, Pablo. Tomaram. O Egito tinha na ponta uma ponta de ouro, né? Depois foi roubado. Isso. Isso é científico. Isso aí são leis da física, né? Ela é um atrator de leis da física. Muito bem. Pode ir lá, Brian. Porque os faraós dentro da pirâmide eram... Ele comeu no pedacinho de... Eu, depois de contar inúmeras teorias. Os faraós dentro da pirâmide eram conservados. E? Não eram? Nunca teve faraó lá dentro. Não? Nunca teve faraó. Como assim? Sala do rei. Sala da rainha. Nossa. Nunca teve faraó dentro de pirâmide. Me diz que é uma pirâmide que teve faraó lá dentro. E? Não tem. Isso aí é mentira. Mentira. Cara, nunca teve um faraó sequer dentro de pirâmide. Zero. Zero. Olha isso, velho. Pirâmide era uma... As pirâmides eram túmulos dos caras. Como que não teve? Mas que que é sem vergonha, hein, cara? E por que que eles colocavam lá o templo e faziam expedições? E tem tantos filmes e coisa que acontecia. Tinha as salas do faraó cheia de ouro. Não, tinha. Os egípcios enterravam lá no Vale dos Reis. Ah. É diferente. O Vale dos Reis não tem pirâmide. Eles enterravam nas catacumbas lá. Ah. Então. Aí tinha as múmias lá. Era no Vale dos Reis. Apesar do antipetismo, eu tomaria um chope com o Luciano. Porra, você é... Tipo assim, o único impedimento de você tomar um chope com ele é se ele não gostar do PT. O único é tipo assim, pô, eu super tomaria um chope com o Lulu. Pena que ele não gosta do PT. Aí não dá. Aí passou desse limite. Ô, Omar. Bardo Omar. Sai do fake aí, ô Bardo Omar. O Reis é lá pro sul do Nilo, né? E as pirâmides são bem ao norte. As pirâmides nunca foram tumbas, né? E que botaram aí o nome de Kelps. Kelps foi lá espertinho e escreveu o nome dele lá. Ele é que sabe o que era a pirâmide, viu, gente? É um impostor, né? Nunca foi tumba. Nunca foi tumba. Sempre foi. Então, até falam. Até tem uma história que fala que dentro daquela chamada sala do rei, né? Ah lá. Eles falam sala do rei, sala do rei, mas nunca teve rei lá dentro. Não existia a arca da aliança. É sala do rei, mas nunca teve faraó lá dentro. Existem estudos que afirmam que foi retirada a arca da aliança da pirâmide de Kelps. Eu não posso comprovar isso. Mas tem pessoas, tem livros, inclusive, que falam que a arca da aliança foi um artefato que era o captador da energia ali dentro, que produzia energia pra todo o Egito, né? E foi tirado pelos servos lá de Moisés. Mas é uma história assim, que eu não tenho maiores detalhes. Eu também não vou assinar embaixo. Só cuidado, cuidado. Não tenho os detalhes, né? Mas que era um acumulador de energia. Cuidado, cuidado. Nunca teve dinossauro. Como você vê isso? Ai, 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 agora vai. Agora vai. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. O que ele vai falar? Com toda calma. Ah, Luciano. E dinossauro? Tira o que ele? Lá vem, merda. Obrigado, vai. Dá um show. Vai dar um show na resposta. A terra era pré-diluviana e ela tinha muito oxigênio. Hoje nós não temos, tem pouquíssimo oxigênio, né? Puro. Temos mais outros gases. Então, com excesso de oxigênio, causa o gigantismo. Então, todos os animais eram grandes. Os jacarés eram do tamanho de uma casa. Uma preguiça lá era um bicho enorme. Era um preguição. A preguiça era um preguição, viu, galera? Eram de bichos gigantes. Jacarés gigantes, preguiças, macacos, coisas parecidas gigantes. E o pessoal fala dos dinossauros pra dar um charme, assim, pra fazer filme de Hollywood e tal. Eu não vou dizer que eles não existiram. Eu acho que eles existiram, sim. Mas não nessa maneira holly-diluviana que tinha lá o Rex. Até aí o Pirula concorda com ele, tá, Chet? Até aí o Pirula concorda. Aquilo, muitas dessas ossadas aí foram feitas em gesso e botaram lá, ó, não sei o que e tal pra... Mas o que existiram foram animais gigantes. Mas não necessariamente esses dinossauros, né? É, os dinossauros é impossível de acreditar. Agora, nos 300 quilos de merda que esse velho fala, é facinho de acreditar, né? Os pleidianos, os atlântidos, claro. Mas aí eu não tenho mais... Agora, dinossauro é um absurdo, né, cara? Peraí, temos um limite aqui, né, cara? Ó, falar do que for aí dos greys e o caralho. Agora, dinossauro aí já é ridículo, né, cara? Aí já é palhaçada. Os caras têm um limite, né, mano? Mas ficou triste, eu não queria ouvir isso, não. Até porque tem ossadas que... Aqui no Rio Grande do Sul tem candelária, que tem várias ossadas lá. Mas eram de animais gigantes. Eles encontraram uma preguiça também dessa mesa, né? E outros bichos, assim, jacarés, enormes. Então, a explicação é que era o excesso de oxigênio. Me explica um pouquinho aí, ô Luiz. O excesso de oxigênio que dava um gigantesmo nas plantas. Tudo era grande, né? Os seres humanos tinham uma altura enorme. Dizem que Adão tinha 11 metros, né? Nossa! É, vi Adão no paraíso. Ué, Adão 11 metros? Mas o que que é isso, rapaz? Adão tinha 11 metros. Antes dessa era, assim, que a gente fala, Caralho! Tinha uma outra era... E Adãozão? Eu não vou chamar de diluvia, não vou chamar de nada, né? Era dos titãs. Uma informação tão... E Adãozão? Adão tinha 11 metros. Ele fala assim, ele só joga. E Adãozolão? E aí existiam seres extremamente grandes. Aí é a Onipice. Aí é a Onipice. Isso é a Onipice. Através do dilúvio que aconteceu de plasma, eles se petrificaram, né? Então a gente pode ver, por exemplo, na França, no parque de Fontainebleau, na França, pesquisem lá. Tu vê todos os animais lá gigantes. Estão inteirinhos. Tu bota o dedo na boca deles, com dente, com os olhos, tudo, né? Eu até mostrei. Então tem cobras, tem serpentes, tem bichos, assim. E era dessa era anterior ainda aos gigantes. Era milhões e milhões de anos atrás. Milhões, ó. Então existiram esses... Ah, já vi sim, ô Luiz. Já vi sim. Que ninguém aponta que existe pra não ser revelado. Mas eu não acredito muito, não. Os gigantes titãs, que depois petrificaram. Muitos viraram até quase montanhas, né? E tem os gigantes mais atuais, que eram mais pequenininhos. Assim, 11 metros, 10 metros. Bem pequeno, né? 11 metros, bem pequeno. Luciano, agora nós vamos... Quero que tu te sirva, porque agora nós chegamos na metade das perguntas. Exatamente na metade. Eu tô bem tranquilo. Eu tô bem tranquilo. Manda mais aqui, ó. Manda no peito do pai. Manda aqui, ó. Manda no peito do pai. Manda. O pai tá on. O pai tá on. O Luciano chegando. Luciano chegando no Matrix Podcast assim, chat. Mas é o Manuel... O Manuel Bobotti, cara. Igual. É o Bobotti escrito, cara. Olha ali, mano. Só pode ser o Bobotti esse cara, hein? Ai, meu Deus. Que besteira, cara. Ai, cara. Eu quero que tu vá bem tranquilo, porque a gente tem bastante... A gente tem muita informação ainda. Olha como esse Gugu fala devagar. Meu Deus do céu, cara. Nós vamos sair um pouco do planeta Terra. Ai, olha lá. Muitas de fora do planeta Terra, que o pessoal tem muita dúvida. Tu já falou e mencionou algumas nos últimos podcasts, mas foi... Por cima, e o pessoal quer um pouquinho mais... Bora, bora. Tô preparado. O pessoal tá perguntando qual... Qual... O que que você fumou? O tomo. Ai. O ué e por que eles escondem de nós. Ai. Vou ter que colocar na tela aí. Ai, agora, hein, Monark. Atenção, Monark. Porque eu queria muito que ele fosse... Cara, eu... Eu sei brincadeira. Eu pago a passagem dele pros Estados Unidos pro Monark entrevistar. Eu pago. Cara, a gente precisa fazer esse cara chegar até o Monark. Essa é uma pergunta polêmica. Muita gente vai dizer... Olá, viu? Eu vi que alguém falou no chat aí que, ah, pelo menos não é terraplanista. Quem disse não? Que astronomia, bababá. Esqueça tudo que você aprendeu. Esqueça. Tudo que você aprendeu. Esqueça. Da mesma fonte, tá? Da escuridão, da sombra. É a chamada falsa ciência. Então existe, sim, esse dom mais ou menos... Sim, falsa ciência. A ciência que ele vai mostrar agora é a verdadeira. Não tá ali, né? Ah, não sei quem, não sei lá. Prepara. Não precisa acreditar. Eu só peço que você pesquise em fontes corretas. No YouTube tá cheio de vídeo. Fonte correta. Então existe, sim, o dom, né? Fonte correta no YouTube. Meu Deus do céu, cara. É energético sobre a Terra. Tanto que nem o Funguete consegue sair do sistema Terra. E aqui a gente tem a Lua e o Sol, que são bem pequenos. Eles são mínimos, né? É, sim. A Lua e o Sol e aqui o domo. É. Olha lá. É aquele sistema. E essa cabeça aqui é o quê? É um gigante? Aqui é a Terra. Aqui é a Lua. Não, aqui é o Sol. Não, aqui é a Lua, aqui é o Sol. Aqui é o domo. Aqui é uma água. E esse cara aqui é o quê? É o gigante? É o ataque um Titan, pô? É o colosso. Tá aparecendo a cara do Pafoca lá, o... Como é que é mesmo? O Gabriel Monteiro, olha. Naquela foto ali, ó. Tá aparecendo o Gabriel Monteiro aqui. Ele grita lá de fora. Aqui é Pafoca. Olha lá, mano. Olha o Gabriel Monteiro ali, cara. Adão? É, Adão. Entendi. É o Adão. Que criou o sistema... É o Adãozão. Quem que inventou isso? Foi Copérnico. Há seis, seis... Ele inventou. Ele inventou. Ele era maçom. Ele foi, digamos assim, pago. Vai lá, inventa um negócio maluco aí pra a humanidade ficar perdida, né? Então, Copérnico. Ele que foi o causador disso, amando o pessoal desse grupo que eu falei. E até hoje, como um papagaio, repetindo, repetindo, repetindo. E as fotos que a gente vê da NASA, a coisa, é tudo Photoshop, né? E pela verde, aquilo lá não existe. Eu vou mostrar algumas imagens aqui que tem pra... O estudo da NASA é falso. Agora, isso aí que eu estou mostrando aí é verídico, fontes confiáveis e provas, né? É impressionante o nível de alienamento que os caras têm, cara. É impressionante, né? Isso aí é o que é o verdadeiro, né? E eles não têm nenhuma prova. Isso aqui não é Photoshop que eles estão mostrando? Hein? O que a NASA mostra é tela verde de Photoshop. Isso aqui é foto real. Poxa, cara. Querem falar dos outros, mas estão fazendo a mesma coisa, mano. Que estão dizendo que estão fazendo. Pra vocês terem uma ideia. Aqui tem uma foto de balão, né? A gente pode ver foto de um balão meteorológico a 50 km de altura, que não mostra curvatura nenhuma, né? A gente vê aqui, aqui está a Terra, linha reta, totalmente reta. Isso aqui é um balão meteorológico, não é da NASA, né? Não é da NASA. E aí a gente vê o Sol bem perto da Terra. Ah, sim, é. A gente vê o Sol bem perto da Terra. Meu Deus do céu, cara. Dá pra pegar com a mão, cara. Se você subir numa escada, você pega o Adão que tinha 11 metros. Tem uns 300 km da Terra, mais ou menos. E ele faz sombra. Tem outra foto que ele faz sombra só onde ele está embaixo, assim, né? Sim. Então não tem como. Tem outras fotos aqui. Contra-fatos não argumentos, né? Isso aqui também, o balão. Olha lá. Aqui tem o balão, está filmando o Sol ali. Poxa, eu vou perdi. Opa, 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 foto errada. Aproveitando esse gancho dessa mesma pergunta que tu já está. Opa, foto errada. Qual é o formato? Opa, passa. Ué, e a curvatura lá, rapaz? Ué, passa, passa. Ué, não vai falar da curvatura? Que vergonha, cara. Foto errada aí, galera. Olha ali, velho. Aproveitando esse gancho dessa mesma pergunta que tu já está aqui, qual é o formato da Terra após as bordas de gelo? Porque eu vi que tu colocou uma imagem ali. É, aqui tem uma imagem do Flamarion, que é uma imagem muito antiga, que ele coloca as estrelas também, todas elas coladas no bolo ali, né? Que é mais ou menos assim que acontece. Aqui tem alguns mapas antigos, bem antigos, que falam... Ué, a Terra lá é... Tabuleiro. Lá, Jota, a Terra lá, Jota aí, ó. A Terra é um tabuleiro, ó. A Terra é um jogo de tabuleiro, cara. Olha lá, mano. Olha a cabeça de merda dos caras. Jota. Formato. Esse formato novo que a gente está sabendo, isso foi tudo criação das sociedades secretas. Não existe isso, né? Então o que existe mais ou menos é. Isso aí não é Photoshop que eles estão mostrando, viu, gente? É só a NASA. NASA photoshopeira. Eles devem usar outro programa, Corel Draw, daí eles devem usar Corel. A NASA é tudo Photoshop é fake, o do Corel deles aí é verídico, é. Alguma coisa nesse sentido. Rapaz, eu só penso no tamanho do sol que está fazendo nos Estados Unidos, olha lá. Sua senhora. O dia e a noite. Esse aqui é o formato real da Terra, né? Iê! Incrível que pareça. Esse é o formato da Terra, parece que está parecendo o mapa de Game of Thrones. Olha a cabeça de merda. Esse aqui é o mapa da fenda do biquíni? É o lanchete. Após as bordas da Antártida, a Terra se chama Terra infinita, e a Terra não é um planeta, a Terra não é um sistema, né? Isso aqui é um... Terra infinita, ai meu Deus, gente! Como é que tem lunático que acredita nisso, cara? O sistema, digamos, vamos supor que a Terra seja essa bolinha aqui, né? Tu passa os anéis da Antártida, tu tem um mar, depois começa um outro mundo. E aqui começa outro mundo. E começa um cento... Não, olha isso, cara. Isso não é um mapa de GTA 6, não. Isso é um mapa de GTA 6, cara. 78 mundos ao lado da Terra, numa superfície gigante. É só isso que existe. Em cada um desses... Nesses mundos tem seres vivos? Sim, sim. Não, não, não. Pera, para, para, para. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu raciocinar. Isso aqui é um mar. E essa bolinha é a Terra. Bolinha aqui. E essa outra bolinha é outro planeta. Os planetas são ligados no mar que é a Terra. Não, para, 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 para. Isso aqui é a Terra infinita. E os planetas são dentro da água. Meu Deus, socorro. Está aqui que vem o pessoal. A gente falar os pessoal de Vênus. Vênus. Vênus está aqui do lado. O pessoal de Sirius está aqui, né? O pessoal de Andrômeda está aqui. Tá, então se eles andarem de barco, eles podem chegar aqui. Não é mais nave. Agora é barco alienígena. Entendi. Isso, é barco nadador não identificado. E eles têm tecnologia para chegar até nós. Claro. Eles são muito adiantados. Então aqui tem... Aqui a gente fala dos anéis também. Tu falou do círculo, né? Aqui está o nosso mapa mônio. Aqui está o círculo da Antártida. Pô, cara, a galera leu muito Tolkien, né? Para fazer essas porra, cara. É muito Tolkien na cabeça, mano. É ou não é? Aqui tem aquela passagem. Tem uma passagem, só duas aqui, que dá para passar para esse outro mar. Tu passa isso aqui, só que é uma temperatura baixíssima aqui, né? E é guardado pelos militares. Aqui tem outra passagem. E aí tu vai... É um mapa real, gente. Tá? Esse segundo anel. São nove anéis, né? São nove anéis. É que o pessoal de Vênus fica pertinho do Ceará. É mapa de RPG, cara. Tu vai para esse outro anel. Aqui tem outras terras, outros povos, outros seres como nós, alguns diferentes, alguns de um formato diferente. Depois tem outro anel. Mais um mar e assim por diante. É chamar Terra Infinita, né? É difícil acreditar nisso. Eu acho bem plausível, cara. Cara, eles têm um mapa de tudo. É impressionante. Ninguém consegue passar da Antártica, né? Porque tem os milicos. Mas isso tem o mapa de toda a Terra. Não, mas daí eles falam que a NASA faz tudo por Photoshop. Essas bostas, hein, cara? Cadê o verídico que eles estão falando, cara? Meu, os caras são tão lunáticos que eles não têm nenhuma prova do que eles falam e falam que a NASA também não tem prova, cara. Sabe? Para tu poder falar que alguém não tem prova, tu tem que ter a prova. Para poder desmentir a NASA, eles têm que ter a prova. O contrário, eles não têm, cara. E vamos ver, ó. Terras de... Lendas of Terras de Júpiter. Ó, Júpiter. É o Júpiter. E aqui, é... Outros planos. Tem vários mundos pequenos, mundos, né? E muitos desses seres que a gente fala, extraterrestres, eles vêm dali, né? E tem outra imagem também. Opa, muda! Muda, muda. Aí tu vai nesses povos... Lendas of Terras de Júpiter. Vários extraterrestres. Eles vêm dali, né? Muda, muda. Olha lá, curva tudo. Muda, 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 muda. Planetas. O pessoal pergunta. Fazer os planetas. Duzentos e cinquenta e seis, cara. UHD. Caralho, que tamanho de resolução. Meu Deus do céu, cara. Ai, não. Como tem gente otária, cara. Duzentos e cinquenta e seis. Tamanho real. Ai, caralho. Backpix de Deus. Eu vou embora. Ai, cara. Até que piques do senhor. Planetas. Aí é foco. Ele fez os feitos dele pra NASA. É fake, ó. Pica. Começa a Nikon 1000. E tu for fotografar um planeta. Não vai ver um planeta. Tu vai ver um objeto assim. Uma energia, né? Uma coisa assim, ó. Uma sonolumilecência. Um negócio assim que pulsa, né? Aqui tá um pouco mal a imagem. Mas não existe esse planeta físico que a gente vê. Ah, não. O Vênus que a gente fala. Ali tá. Ah, Vênus tá ali. Ali é uma correspondente do Vênus que tá aqui do lado físico. Ah, não. Não, não. Não, não. Eu já vi psicopata. Mas aí já tá exagerando já, cara. Tá certo que eu já vi muita besteira. Mas aí tão avacalhando, cara. Então quer dizer que Vênus tá aqui do lado. Do lado da borda da Terra. Mas aí o que tá aparecendo no céu é reflexo do Vênus. Ah, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não. Pera. Não é possível. É o quê? Não. Ah, Vênus tá ali. Ali é uma correspondente do Vênus que tá aqui do lado físico, né? Ah, não. Parece uma coisa do outro mundo. Não. Por isso que eu peço. Não quero que acreditem. Eu quero que pesquisem. Ah, pesquisar onde, cara? Da onde que tem informação sobre isso, cara? Pelo amor de Deus. É o melhor que a gente foi enganado durante milênios. Desde a época de Copérnico. São 600 anos de enganação. Então todas as pessoas, inclusive médiuns, canalizações, todos eles usam essa linguagem globalista. Que é uma bola aqui, outra bola lá, outra bola lá, um espaço infinito, papapá, papapá. Porque a pessoa foi tão doutrinada pra enxergar dessa maneira que é difícil alguém tirar isso, né? Então até os espíritos... Até porque é mais fácil não acreditar do que tentar pesquisar e entender. Claro, é mais fácil dizer, olha, eu aprendi diferente, não quero nem saber, fica com a tua ideia, a minha ideia é essa e acabou, né? Então, mas até os espíritos que se comunicam, né? Ah, o espírito mediúnico, não sei o quê. Falou que a Terra é bola. Ele também acha que... Porque ele aprendeu quando ele tava vivo que a Terra era bola, né? Até os espíritos foram enganados. Até os espíritos foram enganados, porque são 600 anos, né? Então quem encarnou nesses últimos 600 anos tem essa coisa fixa, essa ideia fixa. É bola, é bola, é bola, é bola. Então até os espíritos... Até porque é mais fácil não acreditar do que tentar pesquisar, né? Então, mas até os espíritos que se comunicam, né? Ah, o espírito mediúnico, a Terra era bola, né? Até os espíritos foram enganados. Até os espíritos foram enganados, que são 600 anos. Até os espíritos foram enganados, né? então quem encarnou nesses últimos 600 anos tem essa coisa fixa, essa ideia fixa é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, os anos tem essa coisa fixa, essa ideia fixa é bola, é bola, é bola, é bola, mas não meia hora já, meia hora não cara, o mais engraçado sabe o que é ele ficou falando que é bola, 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 mas olha aqui olha nos exemplos que ele está fazendo os exemplos que ele está usando estão cheios de bola aqui quer falar que o pessoal foi doutrinado falando só em bola mas olha isso aqui tudo que ele está mostrando aqui é é esférico a nossa cota semanal foi deu, acabou aqui, meu Deus do céu o cara é muita merda